E aí E o apóstolo? E o apóstolo? E o apóstolo? O apóstolo? O apóstolo? E asании it wasraelis As deste tango A cara Ao a compensar Foi banình Finta . 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 Amém É a primeira vez É Era para nós Era de EX EX Ele é o DX. Ele é! Ele é o DX! É o DX, mas ele é o k.a. Neste, o K.b. é o fio. Ele é o fio que é o meu filho. Ele é meu filho, eu ida. Ele é o D. E eu sei que ele vai ser com esse dinheiro. Eu sei que ele vai ser com esse dinheiro. Mas eles não vão se apontar. Há uma grande diferença. Não, há uma grande geração. Você vê que ele vai ser? Ele vai ser mais velho. Números. Um fiel. Os outros. Os outros novos. Os outros novos. Os outros novos. da ondafit yes nisani juu juu kuu guajajuku e o o agzi o agzi e a new generation o o grog belota e o raktis É o que você sabe que é um homem, é isso que é um bom início. Eu quero falar que você viu sua gente. Se você quiser, eu quero falar aqui, quizás vai conhecer mais. Não é isso então? Isso é um homem que Deus apagou. Sim, sim, quando você quer ver essa coisa com um homem. Me, eu. Eu mesmo pedi fazer esse homem. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. te faz.